Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Arte Viva Bonsai, eu sou Aloysio Rodrigues, nesse vídeo vamos fazer o transplante desse carinha aqui né, é o Ficus Matapaula, vocês podem ver aqui que está com um galo de sacrifício, nesse transplante eu quero passar algumas dicas de como devemos fazer, posicionar as raízes né, eu nem sei como é que tá essas raízes aqui, tem um tempinho já que eu não faço transplante dele e não é o certo né, tem que fazer direto assim, não é lógico que não todo mês né, mas direto, se ele tem um tempinho bom já que eu não faço, porque eu deixei esse galho crescer pra ver se ganhava mais um pouquinho de espessura nessa base dele, mas não adiantou muita coisa não, porque como vocês podem ver o vasinho é pequeno né, e aqui também, o que eu quero aqui ó, que ele foi configurar pra ser essa que é a frente dele, só que eu tô achando essa frente muito tampada, talvez nós vamos retirar essa parte aqui ó, tá vendo, se eu retirar aqui ó, ele vai ficar bem mais visível o tronco dele aqui ó, bom isso aqui nós vamos tirar ele daqui e vamos inclinar ele mais pra lá um pouquinho né, tirar esses galho de sacrifício pra ver se nós vamos mudar essa frente mesmo, porque aqui no caso aqui ó, vocês podem ver aqui, aqui no caso seria o primeiro galho, galho de fundo né, o segundo galho, e galho de frente, aqui nós fizemos a poda e já começava a formar a copa dele aqui né, mas igual eu falei, nós podemos mudar aqui agora também né, nós vamos retirar ele aqui primeiro né, vamos ver, se nós vamos ver se nós tiramos esse galho aqui ou não, eu sempre gostei mais dessa parte aqui ó, que fica bem mais visível né, se alinha o tronco dele aqui ó, bom vamos lá, vamos retirar aí pra ver como é que tá essa raiz né, tirar esse galho de sacrifício também, isso é bem fácil aqui já né, igual eu falei, tem um tempinho bom já que não faço, faço trackante dele, apesar que aqui também não tem muita raiz não ó, A gente já fez galho de sacrifício, já? tira o que sobrou uma plantinha bem baixinha daqui na base aqui vai dar uns 20 centímetros aqui deu um sorriso o nebalho dele não ta um nebalho muito bom poderia tentar a raiz aqui não deu tanta raiz igual eu imaginava que teria mas vamos fazer o que aqui então vamos plantear um vasinho maior né para nós ganhar mais raiz aqui ó o que nós vamos fazer igual eu falei né ta vendo essa raiz bem grossa e ela ta só num lado só né vamos posicionar ela direito aqui no caso vou botar aqui pra esse vasinho dá só uma lavadinha aqui pra ficar melhor aqui pra ver que nós vamos cortar como eu falei né eu passo aqui ó onde que era a raiz aqui ó acabou perdendo secando ainda mas aqui o que nós vamos fazer aqui agora já que ela secou aqui ó vai ficar esse esse vazio quente aqui nós vamos rachar essa raiz como vocês podem ver tem uma capilar bem aqui ó nós rachamos ela e jogamos ela pra cá isso nós vamos fazer todas elas nós vamos ganhar mais um nebalho mais radial um pouco né porque aqui como vocês podem ver né ta muita falha aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver fazer com cuidado eu gosto do fixo tem muita opção o nevário qualquer parte dele serve muita coisa fazer tipo fusão essa é uma das vantagens que eu gosto mais do fixo vamos fazer aqui vamos abrir essa raiz jogar essa capilar para cá para ela posicionar para ter um trabalho mais radial igual falei essa outra está bem grossa também vamos dividir vamos ver que não evoluiu muito isso aqui mesmo soltou só de um lado só vamos dividir para ver se nós conseguimos feito isso o que nós vamos fazer aqui no caso é uma argila é uma argila essa argila para ela não sair do lugar para ficar tudo certinho mesmo igual aqui como eu falei nessa essa que está mais longe vamos voltar mais para cá um ganchinho mesmo nós encaixamos ela e nisso nós fazemos todas elas vamos lá 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 aí vocês podem ver ficou bem posicionado né acho que já chegou mais perto não tá mais lona de merda né ela vai vir para cá o nebal dela aqui ó agora feito isso aqui que não acredito agora é o transparente dela né é que vocês podem ver vamos usar esse base maior né igual aquele pequeno que a gente tá usando vamos aqui ó vamos usar um de terra vegetal e meio de areia grossa e meio de casca de arroz carbonizado esse substrato aqui para quem acompanha o canal né ver que o gelo tem um tempinho bom né e eu gosto muito dele ele dá uma gelinagem muito boa um substrato bonito né agora feito isso aqui que não vou fazer vou colocar o nosso carinha aqui em cima pronto né agora que é só pegar aí completar né igual eu falei aqui do do galho aqui né nós podemos deixar ele mais que ele já é meio inclinado deixa eu deixar aqui um pouquinho a posição aqui ó e eu vou tirar isso aqui mesmo eu começo sempre eu tenho vontade de deixar a frente dele lá de cá então vamos deixar vai dar uma visão bem mais melhor dar uma visão bem mais melhor dar a vocês podem ver aqui que eu vou fazer aqui esse aqui que tá aí um pouquinho nós vamos retirar botar o botão de uma visão bem mais melhor dar uma visão bem mais melhor dar uma visão bem mais melhor dar uma visão bem mais melhorar como vocês podem ver aqui ó a linha de trompeira apareceu bem mais no caso primeiro galho segundo galho continuar esse que era o galho de frente vai servir de galho fundo e aqui nós vamos vai ganhar grotação vai servir bastante grotação essas partes aqui daqui nós vamos fazer um galho com a copinha dele aqui ó mesmo eu quero só tudo aqui ó eu creio que ficou bem mais interessante né apareceu mais igual falei apareceu mais a linha de trompeira aqui ó a frente dele que como o galho vai ser o primeiro o galho de frente vai ser aqui ó ele vai mostrar isso que todinha essa frente dele aqui ó isso aí né agradecer a vocês muito obrigado e e como vocês estão chegando lá no canal deixar seu joinha e se inscrevem dá uma força aí né isso é muito bom praticante mesmo obrigado mesmo de coração e muito obrigado e que Deus abençoe a todos